Olá, salve, salve! Estação Cultura está entrando no ar. No programa de hoje, vamos conversar com o vilunista Yamandu Costa, que está voltando ao estado para apresentações em Porto Alegre e Novo Hamburgo. Também batemos um papo com o Jordano Castro, que estará no Festival Palco Geratório, com a peça Estudo Nº 1, Morte e Vida. E quem vai fazer um som aqui no estúdio hoje é a cantora Miri Broc. Começamos conversando com o vilunista Passo Fundense, Yamandu Costa, que depois de um longo tempo volta ao estado para se apresentar em Porto Alegre e Novo Hamburgo nesta semana. Yamandu, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, por voltar aos palcos gaúchos. É uma coisa que você estava esperando já há algum tempo, e a pandemia também mexe com todo mundo, também mexeu contigo, né, Yamandu? Muito! Fazia praticamente três anos que eu não voltava à minha terra, estava morrendo de saudade. Muito feliz de encontrar tantos amigos, né, todo mundo. Imagina as lembranças entrando aqui na TVN, nesse estúdio que eu tenho desde a minha infância. Então, muito, muito feliz de poder estar voltando, com o repertório todo composto aí durante a pandemia, né? A gente ficou trancado em casa, então a gente traz um pouco desse sentimento. A música assumiu um papel fundamental na nossa vida nesse momento, de salvação mesmo, de conseguir segurar a onda, né? E muitas músicas foram feitas dessa forma, né? E essas músicas que eu vou mostrar nesse concerto amanhã, no Bourbon Country, e depois de amanhã no Fevale, em Novo Hamburgo. E depois vou para São Paulo e tal, volto para o Sul, Caxias do Sul ainda, com uma turnezinha brasileira assim, antes de voltar para Lisboa, né, que é o meu novo pago. Pois é, e também você está chegando de outra turnê, você estava nos Estados Unidos isso, né? Estava, eu já estou, não sei nem onde é que eu ando mais, porque é muita viagem, é uma loucura, né? Fuso horário e tal, mas também tem essa gana, né, da plateia e da gente, né? Voltando depois desse tempo todo em casa, parado, né? As coisas estão tendo essa retomada assim, então está um pouco caótico, a minha vida está muito atribulada. Mas com muita felicidade, quando começa a tocar, daí tudo fica bom, impressionante. A música tem um poder inacreditável. Pois é, como tu falaste, né? Tu compôs muitas dessas músicas nesse momento, né? Esse momento de isolamento que também tu te voltou para a família, te voltou para ti mesmo, voltou para o violão. Mas está ali tu e o violão, tu enxerga algo mais quando tu está tocando, reconhece aqueles rostos na plateia, dá tempo de olhar e pensar assim, pô, tem pessoas que há muito tempo que eu não vejo, que eu gostaria de estar vendo aqui, que estão ali na plateia. Como é que funciona nesse momento que você está tocando em Porto Alegre e Novo Hamburgo nesse sentido, assim? Os palcos, eles têm diferentes pressões, né? Quando você vai tocar fora, você está levando o teu país, a tua cultura, né? Quando você toca na tua terra, é outra coisa. É um nervosismo muito diferente, é uma responsabilidade muito diferente. Você sabe quem foi te assistir, você sabe o que representa isso na tua formação, na tua história de vida. Então, para mim, é sempre uma responsabilidade muito grande tocar aqui na terra, né? Enfim, a gente espera sempre que tudo dê certo. Bom, entre coisas que estão dando certo, né? Tem um prêmio aí, chegando também com o Grêmio. Chegando com o Grêmio na bagagem, não, o Grêmio ficou lá em Lisboa. Mas conta um pouco, Renato, de como foi receber esse prêmio aí, né? Pois uma surpresa muito grande, né? Porque o Grêmio é um prêmio muito... Todo mundo quer ganhar esse negócio, né? E eu também, por suposto, sempre tive muita vontade. Fiz muitos discos pensando em ganhar o Grêmio, que mereciam ter ganhado o Grêmio. E quando não fiz um disco, acabei ganhando. Que foi um concerto que eu fiz junto com o Toquinho, meu querido amigo, no Montreux Jazz Festival, durante a pandemia, no Rio de Janeiro. E foi uma coisa ensaiada, assim, um dia antes. Acabaram registrando e acabou virando disco e acabou ganhando o Grêmio. Então, o negócio veio, assim, totalmente surpresa, né? Uma coisa que é super positiva, junto dessa grande lenda da música brasileira, que é o Toquinho. É uma homenagem ao violão brasileiro, de uma forma geral e tal. Então, está lá em casa os meus filhos que pegam o prêmio e tiram foto para mostrar para os coleguinhas. Pô, meu pai ganhou esse negócio aqui e tal. Então, é um motivo de orgulho, sim. Mas a gente sabe que tem que fazer tudo com paixão e tal. E não adianta querer antever nada, né? As coisas que têm que acontecer, elas acontecem. E esse disco é um, como tu falaste, né? Um encontro das possibilidades, entre muitas possibilidades, do violão e da música instrumental, desse violão brasileiro, desse violão da América Latina, ter o Toquinho e ter tudo no mesmo disco, né, cara? Muito, né? A gente, quando começa a se dar conta, que é uma continuação de um bando de gente, né? A escola do violão brasileiro começa lá atrás, com o Canhoto, com o Gilberto Armando Reis. Meu Deus, tem tantos nomes aí. João Pernambuco. Cada um foi colocando um tijolinho da parede, né? A gente só vem nessa sequência. Eu chego agora, no início dos anos 80, aqui com uma trajetória muito ligada à música argentina. E também coloco um pouquinho desse cheiro, misturando um pouco o violão brasileiro com o violão latino-americano. Então, a gente é continuação. E o entendimento disso, eu acho que é muito legal. Quando você se sente parte de uma grande função. Aquele menino que surgiu com um prodígio, agora já estava fazendo 40 anos, né? É, viu? Daqui pra frente, só pra trás. Então, vou fazer o seguinte. Vamos aproveitar aqui e lembrar os dias do show. O show em Porto Alegre amanhã. O show em Novo Hamburgo um dia depois, né? Tipo, no sábado, isso? Na sexta? Na sexta-feira. Na sexta-feira. E depois, dia 29, lá em Caxias do Sul. O pessoal de Caxias do Sul também vá se preparando. E a Mandu veio com um violão. Tipo, veio e separava o violão e disse, quero tocar. E a gente deu um jeito aqui de armar a função pra que a Mandu também pudesse mostrar um pouco da música pra nós. Então, a Mandu, por favor, música pra nós. E 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 a Mandu, por favor, música pra nós. Ela que lança single e se apresenta na Noite dos Museus, nessa semana. Depois sobre isso a gente fala no segundo bloco, agora a gente ouve música. Você é poesia demais pra mim É tão bonito, parece até um monte de palavras bem organizadas Colocadas uma, uma e um poema Você é música demais pra mim Daquelas de dançar parece até um beat que balança o corpo e dá calor Faz correr suor Ai amor, eu não sei fazer poesia Eu só sei dançar E faço isso também sozinha Deixa pra lá Foi tudo heresia Desejo é só vontade Que logo mais Que logo mais vai passar Você é tudo, todo demais pra mim É tão profundo, parece um oceano Num mergulho quase me afoga E mesmo assim só penso em te navegar Você é música demais pra mim Daquelas de dançar parece até um beat Que balança o corpo e dá calor Faz correr suor e amor Pelas minhas pernas Ai amor, eu não sei fazer poesia Eu só sei dançar E faço isso também sozinha Deixa pra lá Foi tudo heresia Desejo é só vontade Que logo mais, que logo mais vai passar Ai amor, eu não sei fazer poesia Eu só sei dançar E faço isso também, também Deixa pra lá Foi tudo heresia Desejo é só vontade Que logo mais, que logo mais vai passar Vai passar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Muito bem, a Miri Broc continua conosco, no segundo bloco tem mais música, a gente fala sobre a apresentação na noite dos museus e também sobre o lançamento do single que acontece essa semana. Agora eu converso com o ator Jordano Castro, que está na 16ª edição do Festival Palco Geratório Sesc, com a festa Estudo Nº 1, Morte e Vida. Seja bem-vindo à Estação Cultura, bem-vindo ao estado de Pernambuco. Saiu do calor para passar frio aqui, né, cara? Pois é, isso aí é a vantagem de ter um país do tamanho que a gente tem, né? Tem vários climas, várias regiões e a gente saiu do calorzinho para pegar um friozinho aqui, bom. Bom, e a parte mais bacana disso tudo é a questão da circulação, né? Se trazendo esse espetáculo pela primeira vez aqui no estado, isso? Isso, o espetáculo chega agora aqui em Porto Alegre. A gente já esteve aqui na cidade com outros trabalhos, mas com esse é a primeira vez. Vamos falar especificamente desse espetáculo que junta uma série de questões em cena, né? Além do que a gente já pode esperar pelo título, né? Mas também tem a forma que vocês apresentam. Eu queria que você falasse um pouco de como está em palco o espetáculo. O estudo número 1, Morte e Vida, ele nasce de uma pesquisa do grupo em cima da obra do João Cabral do Melo Neto, o estudo número 1, Morte e Vida Severina. E a partir desse estudo é que a gente foi entendendo e encontrando coisas que para a gente era relevante, que a gente encontrava na obra do João Cabral, mas que a gente entendia que de alguma forma, com o passar dos anos, aquela questão ainda continua acontecendo, obviamente com outras características, com uma outra roupagem, mas ainda continua acontecendo, a necessidade da busca pelo trabalho, a luta pela terra, a morte pela fome, enfim, questões que a gente continua vendo desde quando o João escreveu e agora a gente traz com uma nova visão, com uma visão do grupo perante essas questões. É um texto coletivo, é uma montagem coletiva do grupo. Esse trabalho foi pensado para estrear ainda antes da pandemia. Durante a pandemia a gente foi sempre voltando de alguma forma para esse processo e toda vez que a gente voltava, a gente encontrava uma nova questão e aí cada pessoa do grupo começava a pensar também aquilo ali, foi burilando e mexendo e aí acaba que é uma dramaturgia coletiva do grupo, também feito em vários momentos, assim, e aí isso também dá alguma característica para o espetáculo. O espetáculo tem vários começos, assim, que é também dentro do nosso processo, vários começos durante esses dois anos de pandemia, a gente foi visitando, visitando esse trabalho e construindo ele, que acabou estreando agora, no começo desse ano. Bom, no palco, elementos cênicos, vocês usam alguns recursos diversos, né? É, toda a parte técnica é operada pelos atores, então a gente acaba usando, a gente traz para o palco todo um processo de construção de um espetáculo teatral, desde a ideia de uma concepção até a ideia da manipulação dessa parte técnica. Então todos os atores fazem isso, a gente manipula projeções de vídeo, telos, microfone, a música do espetáculo, é toda feita por todo mundo no momento que a gente vai fazendo a peça. Então está todo mundo em palco e, de certa forma, atrás do palco, na projeção, está mais no primeiro plano, as coisas acontecem também em vários locais de ação, assim, podemos assim dizer. É, nós somos atores, somos técnicos, somos criadores, está todo mundo junto nessa mistura. Bom, e até o que tem muito a ver com esse momento que a gente vive também, né? Que o ator também tem que se virar, teve que se virar durante a pandemia, mas não é de hoje que os grupos, principalmente os grupos independentes, têm se virado muito, né? Pois é, fazer teatral no Brasil tem um pouco dessa característica, assim, todo o grupo de teatro, e a gente tem, por exemplo, grupos de bastante referência, como aqui em Porto Alegre, o Aenóis aqui outra vez, que é uma referência para o grupo Magilute, por exemplo, são grupos que fazem tudo, a gente monta o cenário, a gente monta a luz, a gente, isso é uma, enfim, a necessidade fez que os grupos entrassem por esse caminho, e eu acho que também isso vai virando poética, de alguma forma, né? É uma característica que o grupo foi entendendo, que era necessário fazer, e é assim que a gente tem feito. Então, o Magilute acaba fazendo tudo, desde a ideia da concepção do trabalho até a feitura, de fato, dele. Bom, além das vivências que se traz, né? Na própria dramaturgia, na própria história, tem a vivência do próprio ator que está em cena também, né? Mais uma vez. Então, estudo número um, morte e vida, Severina, dentro da 16ª edição do Festival Palco Geratório Sesc, na sexta e no sábado, às 19h, lá no Teatro do Sesc, que fica ali na Alberto Bins, 665 também, pelo site do Palco Geratório, é possível ter acesso a toda a programação, comprar ingresso, essa coisa toda. Então, te organiza. Obrigado pela tua presença aí, uma boa estada fria aqui no Rio Grande do Sul, mas que seja bem acolhedora para você, certo? Bem, a gente agradece, é sempre um prazer voltar para a cidade, e com certeza vai ser muito bom estar aqui fazendo esse trabalho. Excelente. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, rapidinho, a gente já volta para ouvir mais som da Miribroch, e também para conversar sobre o lançamento de single e do show. É um instante só e a gente já está voltando. Diz aí, a nossa história já acabou, Eu tinha certeza que sim, aí você voltou, tomando toda a minha atenção, não era amor, mas que tesão. Chegar de piadinha, eu só quero mais uma conchinha com você. Eu sei que eu não devia, que você nem merecia, mas eu não consigo te esquecer. Parece que algo mudou, quer saber se eu vivo bem, Porque depois das noites nem responde mais, já tem outra pessoa aí. Parece que algo mudou, quer saber se eu vivo bem, porque sábado à noite nem responde mais, nem responde mais, nem. Você quer falar comigo, Você quer dançar comigo, Mas também quer dormir comigo, E quem não quer, E quem não quer, Você quer falar comigo, Diz que quer ser meu amigo, Mas também quer dormir comigo, E quem não quer, Olha bem pra essa mulher, Quando isso aqui acabar, Eu vou te achar tão pouco, Te chamar de louco por não me atender, Quando o inverno passar, Vou te deixar sozinho, Te deixar sozinho, Quando isso aqui acabar, Eu vou te achar tão pouco, Te chamar de louco por não me atender, Quando o inverno passar, Vou te deixar sozinho, Te deixar sozinho, Parece que algo mudou, Quer saber se eu vivo bem, Porque depois das oito nem responde mais, Já tem outra pessoa aí, Parece que algo mudou, Quer saber se eu vivo bem, Porque sábado à noite nem responde mais, Nem responde mais, Nem parece que algo mudou, Quer saber se eu vivo bem, Porque depois das oito nem responde mais, Já tem outra pessoa aí, Parece que algo mudou, Quer saber se eu vivo bem, Porque sábado à noite nem responde mais, Nem responde mais, Nem, Sábado à noite nem responde mais, Nem, Quer saber se eu estou, Quer saber se eu estou, Bom, vamos conversar com a Miri Broch, Compositora, produtora, cultural, Que já vem de uma trajetória de mais de dez anos, Desde cada música e está lançando um novo trabalho, Um novo single que ela acabou de tocar para nós, Exatamente, né Miri? Tudo bem? Tudo bem, querido, Um prazer estar aqui, Exatamente, Então amanhã, Na virada de quinta para sexta, Entra no ar esse som que chama Nem responde mais, É o próximo single, É o último single antes da chegada do meu primeiro EP solo, Finalmente, A carinha é jovem, Mas já faz dez anos que estamos aí tentando, Tentando não, né? Fazendo som, Então é isso. Bom, E o EP, Já foram lançadas três, Essa terceira música do EP, Que também vem acompanhada de um vídeo, né? Exatamente, A gente vai lançar, Hoje larguei um teaserzinho ali nas redes, Mas vem um outro vídeo ainda, Que agora está na moda esse lance de visualizer, né? Que o videoclipe, Ele custa muito caro para fazer, né? Três minutos e pouco de vídeo, É bem custoso, né? Para artista independente, É tudo caro, Então agora o pessoal tem feito muito isso também, Acho que artistas maiores nem é pela grana, Mas é uma estética, né? Que é um videozinho de 15 segundos que fica em looping, Então essa música vai ganhar um visualizer, Que vai entrar no YouTube, Daí na sexta-feira ao meio-dia, Mas a música já entra nas plataformas a partir da meia-noite. Outros singles tiveram um clipe, né? Isso, Corre Amor e Me Diz O Que Que É, Que foram os primeiros, Primeiro foi Me Diz O Que Que É, E aí eu ganhei um clipe, literalmente, Ganhei de presente, De um diretor lá de São Paulo, Do Alex Colontoni, Ele ouviu a música através de um amigo em comum, E gostou muito, Falou, vou produzir esse clipe para ti, Pode ser? Eu falei, pode, ótimo. E aí lançamos em novembro do ano passado, E agora no início do ano, Em janeiro a gente lançou Corre Amor, Que foi a primeira música que a gente tocou aqui hoje, Que daí teve um videoclipe também, Que foi bem legal a recepção do clipe de Corre Amor também, E agora, Nem Responde Mais, Vai vir só um visualizer, Depois com o disco, As músicas também vão vir com visualizers, E a minha ideia daí é dar uma sacada Em qual que a galera vai curtir mais, E aí escolher uma para lançar mais um clipe depois, Bom, a gente falou que tinha duas pautas, Já anunciei, Que é o lançamento do single, E também tem show na noite dos museus, A gente está te vendo hoje aqui com o Daniel, Te ouvindo, te escutando, Numa versão um pouco diferente das características Das músicas produzidas no disco, E como é que vai ser o show, Vai ser mais para o dançante, Para mais elementos eletrônicos, Como é que vai funcionar? É, o show a gente tem tocado, Acompanhados eu, o Daniel e a Paula Posada, Que é uma DJ musicista aqui de Porto Alegre também, Então na noite dos museus a gente vai estar com ela lá, Então vai ser os beats eletrônicos, E vocais ao vivo, E também a guitarra do Daniel, O Daniel que é o produtor musical das faixas, E então vai ser, Lá na noite dos museus vai ser para dançar mesmo, Vai ser mais para cima, Hoje a gente vai dar uma vibe mais intimista aqui, Mostrando mais as canções mesmo, Aqui mostrando mais a vibe das letras também, Que tem, como tu compõe, Como tu escreve nesse momento, Que é falar um pouco dos relacionamentos contemporâneos, Podemos dizer assim também, Do empoderamento feminino, É, eu tenho, As letras partem realmente de histórias, Que eu vivenciei, Mas claro que depois na composição a gente é livre para inventar E fantasiar algumas coisas, Mas eu trago esses assuntos, Eu lembro que você estava no show da Tássia Reis, Semana passada, As letras da Tássia eu me identifico muito também, Esse viés feminino da mulher que fica ali, Que é deixada no vácuo, Da mulher que tem que estar sempre na busca deste homem, Deste companheiro, Eu digo, no início do show também tem uma parte que eu falo, Que é isso, Eu cresci acreditando que eu precisava ter um amor, E que se eu não tivesse um amor, Se eu não tivesse um homem que me amasse, Eu não ia ter valor, sabe? Isso é algo que, por mais que a mulher moderna esteja tentando mudar isso, Está tão intrínseco, Tão, assim, marcado na nossa sociedade, Que ainda é difícil se livrar disso, sabe? Por mais que a gente saiba que a gente não precisa de um homem, A gente não precisa estar casada para ser feliz, Para fazer as coisas, No fim das contas, A gente ainda fica nessa busca desse príncipe encantado, Que não existe, né? E que no fim das contas também bota para os caras Uma responsabilidade de ser esse príncipe Que vocês também não conseguem ser, né? Então é complicado, Mas é isso, Eu falo do viés feminino mesmo, Dessas questões, E abordo também questões mais sensuais, sexuais, Que também, né? Eu falo bastante sobre essa questão, né? Nem responde mais, Fala desse amor que não era um amor, Era só um tesão, Era só um sexo bom, E daí a gente já confunde as coisas. Um lugar que muitas vezes não se quer Ou não se vê a mulher nesse espaço, né? Exatamente. Miri, vou fazer o seguinte, Vou dizer para o pessoal continuar te ouvindo, Daqui a pouquinho, né? Porque eu vou encerrar a Estação Cultura, Mas lembrar também que as pessoas podem te ouvir, Te acompanhar por todas as plataformas, Então o single saindo amanhã em todas as plataformas, Tem mais músicas lá nas plataformas, E Noite dos Museus, Também dá uma conferida na programação geral, Na Noite dos Museus é quando e onde? Nós estaremos no Instituto Ling, Na programação do Instituto Ling, Às 20 horas do sábado. Às 20 horas do sábado. Beleza, então, Feito os convites, Então eu encerro a Estação Cultura de hoje, Agradecendo a presença de vocês, Daniel Miri, Pedindo mais música, E lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã, A partir das 6 horas da tarde, Aqui na TVE, Pelo Sinal Digital da TVE, E também pelos aplicativos, Também pelas plataformas digitais também, Assim, de certa forma, né? Pelo nosso site, o TVE.com.br, E tu pode rever o programa, Quantas vezes tu quiser, No nosso canal, Lá no YouTube, Canal da TVE no YouTube. E a gente fecha com mais uma música da Miri, Então, por favor, Miri Brock. Me diz o que que é, Me diz o que que é, Me diz o que que é, Que tu deixou aqui, Eu não sei o que é, Não sei o que é, Me ajuda a descobrir, Me diz o que que é, Me diz o que que é, Me diz o que que é, Que tu deixou aqui dentro de mim, Eu não sei o que é, Mas vou usufruir, Ansiosa, Só penso em ti, Desde as quinze horas, Quando eu te conheci, Já é noite, Eu ainda não saquei, Cuidei tão direitinho de você, Com todo o meu carinho, E agora não sei mais o que fazer, Cê foi embora, E me deixou, Oh, 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 Querendo saber, Me diz o que que é, Me diz o que que é, Me diz o que que é, Que tu deixou aqui, Eu não sei o que é, Não sei o que é, Me ajuda a descobrir, Me diz o que que é, Me diz o que que é, Me diz o que que é, Que tu deixou aqui dentro de mim, Eu não sei o que é, Mas vou usufruir, Tamanho charme, Eu nunca vi, Só de ti,